Alô galera linda do YouTube, no vídeo de hoje é o vídeo de acabados, pois é gente, pra quem não sabe porque eu trago o vídeo de acabados, eu trago o vídeo de acabados pra incentivar vocês a usar o produto até o final, gente, comprou, usa até o final, porque às vezes você compra, vai deixando pra lá, vai deixando pra cá, de repente chega, dá investimento e vai ter que jogar aquele produto fora, então não, antes de comprar outro produto, vamos usar os produtos até o final, e esse é o primeiro vídeo de acabado do ano, então bora conferir os produtos, tô com a sacolinha aqui cheinha de produtos acabados, então vamos começar, ah gente, vamos começar pela essa caixinha de sabonete, que é da Natura, da linha Serve, era dois sabonetezinhos aqui e usei tudinho, muito cheiroso e muito gostoso, gente, esses produtos são uma delícia. Outro produto que acabou aqui, gente, foi o gel creme redutor, tá, esse aqui é do Avon, é um creme redutor e muito bom, eu sempre usava ele fazendo uma massagem, é, tipo uma massagem de fática, assim, na barriga, então ele é muito bom, gente, pra reduzir medidas e celulite, tá, o meu acabou, foi até o final, e até voou da minha mão, gente. O que acabou também foi esse desodorante aqui, ele é muito gostoso da Natura, tá, então ele acabou também, muito gostoso também, gente. Outro produtinho que acabou, gente, muito bom, muito bom com meus cabelos, o da 3CM, foi esse aqui, reconstrução e força, ele ajuda muito na, é, prevenir a queda do cabelo, então, esse produtinho aqui, ó, zerou, foi até o final, usei até o fim, valeu muito a pena, gente, muito bom também esse produto aqui, ó, a gente, o produto que acabou, e que eu super recomendo também, gente, que eu amei, gente, amei até o fim, eu, eu comprei o ano passado, foi quando o Boticário lançou, ele tava distribuindo até a máscara desse, a máscara, não acho que foi o condicionador, se não me engano, desse produtinho aqui, e ele é muito bom, é, da linha Match, do Boticário, máscara de nutrição para cabelos finos, que é o meu, e eu usei até o final, gente, eu amei, e eu recomendo, eu acho que eu vou comprar de novo, gente, porque vale muito a pena, eu usei ele até o final, gente, o cheiro é maravilhoso, eu comprei a linha toda, o shampoo, a máscara, e ganhei o condicionador, foi isso mesmo, então, vale muito a pena a gente usar até o final esse produto, e comprar outro de novo, porque o meu acabou rapidinho, gente, outro produto que acabou, que eu gostei muito, um cheirinho tão gostoso, gente, esse daqui, ó, nossa, gente, é tão gostoso, um cheirinho doce, assim, pra quem gosta de doce, é uma delícia, um cheiro, ai, não sei, de chiclete, alguma coisa assim, tutti-frutti, não sei, não sei explicar o doce, eu desejo muito gosto, muito cheiroso, tá, esse aqui é da marca Jequiti, tá, ele é muito gostoso, e eu usei até o final, é um óleo corporal, então vale muito a pena esse produtinho aqui também. Outro produtinho que acabou até o final, que eu usei, foi essa máscara Alizena, também, gente, esse é um potinho de, acho que 200, 300 gramas, tá, e eu usei até o final, final, usei tudinho, tudinho, gente, acabou, então, acabou, no caso aqui já foi umas três máscaras, né, eu tô com isso, querem usar todos os produtos, gente, até o final. E o outro produto foi esse, é, creme hidratante para as mãos, da marca linda, né, do perfume, então, da Radiante do Boticário, ele acabou também, usei até o final, ele é muito gostoso, esse perfume Radiante, Radiance, no caso, da linda, o Boticário. E o último produtinho de acabado foi esse sabonete íntimo aqui, Simple Delicate, do Avon, que eu também super recomendo, ele é muito bom, muito gostoso, gostei muito dele também, gente. Então, esse foram os meus acabados desse mês, e desse ano, né, o primeiro, e com certeza, se você gostar desse vídeo, vou fazer mais e mais vídeos de acabados aqui, para incentivar vocês aí do outro lado, a usar o produto até o final, antes de comprar outro, para não ficar lá acumulando, e de repente chegar a data de vencimento, e você tá com um monte de produto aí, sem ter usado, e vai para o lixo sem, desperdiçando aí o seu dinheiro, né. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, gente, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, e é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, e em seguida aparece o sininho, você clica nesse sininho, para confirmar a expressão. Não esquece, gente, clicar muito em gostei, compartilha também esse vídeo em suas redes sociais. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando aquele super beijo carinhoso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, super beijo e tchau! 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 Tchau!